Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento, supermercados pague menos. Tudo que você precisa em um só lugar. E Unimed, o plano de saúde em que os brasileiros mais confiam. Olá, boa tarde. Tem reclamação do pessoal que trabalha no Distrito Industrial de São Carlos. Por lá, tem vários bueiros abertos. E o absurdo é que as tampas foram furtadas. Vamos ao vivo para Tambaú, cidade que recebe a nossa homenagem hoje em comemoração aos 40 anos da EPTV. Já comprou os ovos de Páscoa? Eu converso ao vivo com uma especialista para não exagerarmos nas quantidades, principalmente a criançada. E nós acompanhamos um treino da equipe de basquete de Rio Claro. O time se prepara para a próxima partida contra o São Paulo na Liga Ouro. O EPTV1 já está no ar. Quem transita no Distrito Industrial de São Carlos reclama do perigo de passar pelas ruas. É que por lá existem vários bueiros abertos. Alguns são bem fundos. Os trabalhadores dizem que as grades e as tampas são furtadas com frequência. Prejuízo para os cofres públicos.